Olha o estrago aí do ciclone, bem na frente da guarita do salva-vidas, 161. Simplesmente as ondas lavaram os combros aí. E arrancaram as árvores. A famosa casarina aí da Nova Tramanda aí. Olha o tamanho da raiz, só que como tá aí no combro, não resistiu, né? Não aguentou e foi o chão. Aqui outra também, ó. Olha só. Veja só. Olha aí. Foi forte, meu ciclone. E essas raízes aí não são mole não, cara. Eu pessoalmente já arranquei um monte dessas árvores aí no machado. O machado chega a bater no tronco e saltar pra cima. Parece que estamos batendo numa mola, né? Quando pega aí alguma obra pra fazer que tem que arrancar isso. Um lugar que a máquina não consegue chegar. Já arranquei muito dessas árvores. E tem bastante aqui, ó. Nesses escombros, ó. Lá tem mais umas lá pra frente, ó. Tudo à beira-mar. Aqui tem mais uma. Aqui tem mais uma. Lá foi onde saiu aquelas pedras. Aqueles blocos oceânicos, ó. Na guarita 160. E aí de lá eu enxerguei essa árvore. E eu, ah, vou ter que vir aqui filmar, né? Porque é incrível aí, ó. A maresia. A correnteza aí. Em dias de temporal. Ainda mais o ciclone que apareceu, né? Veja. Olha só onde é que vai as raízes. Só que as ondas tiraram, né? As ondas acabaram desmoronando os escombros aí. E acabaram vindo ao chão. É isso aí, galera. Mais um acontecimento aí do ciclone. É isso aí. Porque, como já... E aí? E aí?